Irmãos Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS E já estamos a postos para levar até vocês a melhor informação Um abraço, está no ar o TJS E agora atenção para as manchetes de hoje Polícia investiga caso de mulher que teve corpo carbonizado Encontrado em porta-malas de carro, em Governador Valadares Sobe para 6, número de mortos em acidente envolvendo van, caminhão e carreta, no norte de Minas Cocaína, crack, maconha e arma de fogo Polícia militar faz apreensão e prende suspeito em Bom Jesus do Galho Serra do Cipó, incêndio destrói vegetação e mobiliza corpo de bombeiros Bebê de 6 meses morre após ser baleado na cabeça em ataque à residência em Timóteo E veja também, veículos de comunicação de Caratinga transmitirão debates com candidatos a prefeito do município Estes e outros assuntos você acompanha comigo daqui a pouquinho, em 2 minutos, aqui no TJS Olá, é um prazer estar de volta com vocês Sejam bem-vindos também Nos dias 9 e 30 de setembro próximo, Caratinga será palco de um dos momentos mais importantes de qualquer campanha eleitoral municipal Os debates entre os candidatos a prefeito Organizados por um pool de veículos de comunicação, no qual se incluem a Rádio Caratinga e a TV Sistec Os debates prometem ser decisivos para a definição do pleito Os organizadores cuidam para que eles aconteçam de maneira transparente e imparcial Reforçando seu compromisso com a democracia e a informação de qualidade A iniciativa dos debates é da UNEC TV, com o objetivo de mostrar à população os projetos de cada um dos candidatos para o município Eles acontecerão no auditório do NUDOC, Núcleo de Estudos e Documentação Histórica da Fundação Educacional de Caratinga, FUNEC E serão transmitidos ao vivo pelas TVs e rádios locais participantes Nesta terça-feira, representantes desses veículos de comunicação estiveram em uma reunião que discutiu os pormenores da realização O encontro foi comandado pelo diretor-presidente da UNEC TV, professor Eugênio Maria Gomes Os candidatos vão responder a perguntas feitas por professores e doutores do Centro Universitário de Caratinga Em temas pré-determinados Então, os temas são saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura e lazer barra cultura A pergunta vai ser sorteada e o candidato a responder também vai ser sorteado Então, você não tem nem jeito de falar um professor que vai perguntar para o candidato X Não, ele faz uma pergunta e nós vamos ter várias perguntas sobre saúde, várias perguntas sobre o ambiente Várias perguntas sobre infraestrutura, sobre lazer e sobre saúde E aí sorteia-se uma pergunta daquele tema Então, o tema agora vai ser saúde Sorteia-se uma pergunta, sorteia o candidato a responder Os debates com os candidatos a prefeito de Caratinga Doutor Giovanni, Rogério Soares, Pedro Leitão, Júlio Ribeiro e Johnny Cloud Terão também o acompanhamento de uma equipe de advogados Para que estejam garantidos os direitos de todos os participantes A dinâmica do debate, é bom a gente falar porque o público já fica sabendo Ela foi feita e acordada com os assessores dos candidatos De forma que todos os candidatos tenham participação igualitária Que não haja nenhum prejuízo e nenhum apoio maior a um ou outro candidato Então assim, é um debate com a proposta justa Doutor Eugênio destacou a importância da realização dos debates políticos E sua transmissão pelos veículos de comunicação locais É uma oportunidade que nós enxergamos De levar a população de Caratinga A um momento importante da política de Caratinga Dessas eleições Para conhecer de fato as propostas de cada candidato para Caratinga Nós temos certeza que os candidatos saberão aproveitar esse momento Que não ocorra, que a gente espera nenhuma ofensa pessoal E é o que menos interessa na campanha, eu acho que é isso O que importa de fato é saber o que o candidato pensa para Caratinga Porque é o que interessa a nós eleitores Saber como é o plano de governo dele O que ele pensa para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o meio ambiente, para o lazer As cartas convite para os debates já estão sendo encaminhadas Aos candidatos a prefeito de Caratinga pela organização Os candidatos levarão as suas assessorias Uma das preocupações nossas foi deixar claro Que a transmissão seria ao vivo Que eles poderiam estar munidos dos seus aparelhos de celular Das suas redes sociais abertas o tempo todo Com acesso ao público de cada um o tempo todo E que haveria sim o cuidado que a legislação eleitoral determina Que é o cuidado com a questão das ofensas E agora também, inclusive nós tivemos uma reunião prévia Exatamente para quando as regras chegassem Já chegassem previamente acordadas e analisadas Pelas assessorias dos candidatos Que a gente tomasse exatamente as cuidadas Que eles soubessem que haverá lá um grupo de advogados De operadores do direito para analisar esses pedidos Sobretudo em tempos de questão de fake news De questão de fatos sabidamente verídicos Que a legislação usa essa terminologia Isso é uma questão que entra no campo da subjetividade Então a gente tem um cuidado muito grande com isso Os debates com os candidatos a prefeito de Caratinga Promovidos pela UNEC TV E com parceria também de outros veículos de comunicação locais Nos dias 9 e 30 de setembro próximo Começarão às 7 da noite Subiu para 6 o número de mortos No acidente que envolveu uma van, um caminhão e uma carreta Na manhã desta segunda-feira Na BR-251 em Francisco Sá, no norte de Minas Como mostrado na última edição do TJS Nedir Maria Brás Martins, de 51 anos, estava internada em estado grave E teve a morte confirmada na noite também desta segunda-feira A mulher era casada com Adervaldo Batista Martins, de 50 anos Que também morreu na batida Além do casal, morreram Dardielle Batista Oliveira, de 15 anos Dometilde Lucas Rocha, de 72 anos Esther Gabriele Ferreira dos Santos, de 25 E José Carlos Dias, de 53 anos Todos eram pacientes que saíram de Novo Horizonte Também no norte do estado Para tratamento médico em Montes Claros Ou acompanhantes deles A van levava 15 pessoas Segundo a Polícia Rodoviária Federal O veículo foi prensado entre uma carreta Que transportava pallets E um caminhão de cocos O caminhão teria batido na traseira da van Que foi jogada contra a carreta Na outra mão de direção Cinco pessoas morreram no local Outras três vítimas foram socorridas Feridas em uma ambulância do corpo de bombeiros E seis pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, sendo levadas para hospitais de Francisco Sá E Montes Claros Um bebê de seis meses foi baleado na cabeça E morreu na noite desta segunda-feira No bairro Primavera, em Timóteo Vítima de um atentado Três homens entraram armados em uma residência E dispararam Tiros atingiram o bebê E a avó dele, de 34 anos, nas duas pernas A mulher não corre risco de morte Um dos invasores de 21 anos Também foi alvejado na cabeça Sendo socorrido pela polícia militar E conduzido ao hospital Márcio Cunha Inconsciente Os outros dois fugiram O alvo do ataque seria o irmão De um homem assassinado a tiros No último domingo, também em Timóteo Durante um pagode E que teria envolvimento com tráfico de drogas Esse homicídio foi praticado Por um indivíduo encapuzado Que fugiu em seguida No ataque desta segunda-feira A pessoa buscada se escondeu em um quarto E escapou de morrer Mas o filho dele, o bebê, não Um dos suspeitos de ter comandado a ação criminosa É um homem de 42 anos O caso segue em investigação A produção de vinhos finos Vem cada vez mais ganhando espaço em Minas Em Andradas, no sul do estado A colheita de inverno de uvas Promete impulsionar ainda mais A produção desse tipo de bebida Alterar o ciclo de produção da uva Do verão para o inverno Trouxe inúmeros benefícios Para os vitivinicultores Nesse período do ano O clima é mais seco e sem chuvas O que favorece a diminuição De possíveis doenças E até mesmo do apodrecimento dos frutos Essa mudança de época de colheita da uva Que nós começamos em 2002 A EpaMig Que teve a ideia E a gente comprou a ideia logo de cara E ajudamos muito a EpaMig A desenvolver essa nova técnica Ela veio mudar a história do vinho Não só de Andradas Mas da nossa região E do sudeste todo O tempo seco Que para outras lavouras Não é tão favorável Para a uva Se torna um grande diferencial A gente pode em fevereiro No início Precisa de chuva Precisa de água Para ela crescer Na florada Para ela vingar a frutinha Mas a hora que ela Começa a mudar de cor Que a gente chama de pintor Daí até colheita Umidade Chuva Atrapalha Marcel é sommelier E fez questão de conhecer O trabalho de perto Esse vinho é uma casta diferente Aqui em Minas Ainda poucos produtores Produzem a Tepranilho Então é um vinho encorpado É um vinho que harmoniza Muito bem com queijos É um vinho Extremamente gastronômico Amantes da vitivinicultura Levam essa bagagem Para os clientes em Belo Horizonte Potenciais consumidores De vinho Não tem valor Isso é uma experiência ímpar De a gente participar disso E conseguir passar para o cliente A gente está aqui Igual a gente tem Faz trabalho no Instagram Nas redes sociais A gente passa isso tudo para o cliente Os clientes Ficam fascinados Veja a seguir Confira A última reportagem Sobre golpes imobiliários Propaganda enganosa Falsos corretores E falsos financiamentos Advogado faz alerta Olá pessoal Vamos retornando com o nosso TJS Nesta edição Vamos apresentar Novas recomendações Do advogado Lucas Rafael Sampaio De Salvador, Bahia Sobre golpes imobiliários Fique atento Se você deseja evitar Ser algum dia Vítima desse tipo de estelionato De acordo com o Dr. Lucas Em se tratando de compra de imóvel Um dos grandes riscos São os anúncios Que mentem Ou exageram Quanto as qualidades do produto É a famosa propaganda enganosa É comum em situações De apresentação de imóveis para venda Promessas do tipo Você vai conseguir vender rápido esse imóvel Imóveis nessa região Não ficam muito tempo Todos os anúncios aqui São vendidos em tempo curto Em tempo rápido Esse tipo de anúncio Geralmente visa Fisgar o comprador Para uma compra Rápida Sem negociação Porque Não é possível Hoje você Prever o crescimento imobiliário Ou a venda imediata De um bem imóvel Sem nenhum tipo de lastro Sem nenhum tipo de Acontecimento Ou de evento Na região Que possa de fato Ocasionar esse tipo de situação Por exemplo Um bairro Em que vai ser construído Um shopping É evidente que os imóveis Naquela região Vão valorizar É evidente que Você pode comprar um imóvel ali E revendê-lo daqui a um tempo Por um preço maior É possível Mas não é previsível Então toda vez que você tiver Uma promessa Nesse sentido De que você Compre esse imóvel Porque você vai valorizar Em pouco tempo Ou você vai conseguir Dobrar o valor de venda Desconfie Desconfie Pesquise na vizinhança Pesquise com corretores De imóveis Que são pessoas Que estão acostumadas A negociar imóveis Naquela região E a partir daí Você vai poder ter Uma opinião segura Para tomar a decisão Se você vai comprar Ou não aquele imóvel Outro perigo Destacado pelo advogado São os falsos Corretores de imóveis Infelizmente Existem pessoas Sobretudo Não é só nesses locais Mas sobretudo Nas áreas rurais Que se apresentam Como corretores De imóveis Negociando fazendas Negociando sítios Terras Mas de fato Essas pessoas Não são Corretores de imóveis Você toda vez Que se deparar Com alguém Que se apresentar Como corretor de imóveis Dentro de uma negociação Solicite a ele Que se identifique E forneça Um cartão de apresentação Que forneça A carteira de identificação Do conselho regional De corretores imobiliários Para que você tenha certeza De que aquele profissional É de fato Um corretor homologado Um corretor credenciado No conselho Porque Com esses profissionais Credenciados Você tem uma possibilidade De fazer uma transação Mais segura Porque Se ocorrer uma eventualidade De algum problema Você pode buscar o cresce Para intermediar Uma solução E atenção Para o alerta final Do advogado Os falsos financiamentos Apresentam Condições Muito vantajosas De financiamento Apresentando Taxas de juros Abaixo do mercado Valor de entrada Abaixo da média Do mercado Sempre no intuito De seduzir De ludibriar A vítima A maioria das vítimas Elas são Fisgadas Assim digamos Com a sua ganância A vontade De tirar vantagem Em alguma situação E os falsários Se aproveitam Desse instinto Das pessoas De achar Que vão tirar vantagem Que vão Estão fazendo Um ótimo negócio Apresentam Uma proposta sedutora Com valores Sempre abaixo Da média De mercado Para fazer Com que você Faça uma aquisição Deste falso imóvel Nessa situação Pague todas As parcelas Do financiamento Ou apenas a entrada E a partir daí Eles sumam E você não encontre Mais os falsários Ou as pessoas Responsáveis pelo golpe A melhor dica De prevenção Que eu posso dar Para você É estar sempre Acompanhado De um profissional Experiente Um corretor De imóveis Ou um advogado Especializado Na área imobiliária Estes profissionais Vão poder Balizar Para você Se você está Fazendo uma compra Segura Ou não Esses profissionais Vão ter a expertise E habilidade De verificar A documentação Para você Sem você Correr riscos De estar usando Documentos falsos Ou você está Acreditando em falsas Promessas De falsos vendedores Pessoas que estão Se valendo De uma situação Para apresentar Um imóvel De fato Que existe Mas se passando Por dono Ou apresentando Um financiamento Falso Boletos Números de conta Sempre busque Uma ajuda De um profissional Especializado Na área Este profissional Vai saber Direcionar você Ou avaliar A situação Verificar a documentação Sempre No intuito De que você Faça uma compra Segura E tranquila Considerações finais Eu gostaria de agradecer Todos vocês Da rede Sistec Telespectadores Estarei sempre aqui Para tirar dúvidas Para ajudar vocês No esclarecimento De situações Referente A compra Venda de imóveis Tudo relacionado Ao setor imobiliário Que você tiver dúvidas Mande para nós É um prazer imenso Estar aqui na rede Sistec Espero que vocês Possam me convidar Mais vezes Para estar aqui Ajudando a comunidade Um abraço E uma boa tarde Nós é que agradecemos A gentileza Do doutor Lucas E nos repassar Informações Tão importantes Muito obrigado Violência em Ibirité Na região metropolitana De Belo Horizonte Ali Um homem de 29 anos Foi morto Pelo próprio irmão De 19 Ao agredir o avô De 68 anos Na noite desta segunda-feira Segundo a polícia A vítima Acusou o avô Que é doente E tem dificuldades De locomoção De ter escondido Um remédio dela Passando a agredi-lo O irmão então Deu uma gravata No outro Um tipo de golpe Em que a pessoa É segura pelo pescoço Para defender o idoso O agressor então Se livrou da gravata Pegou uma faca E investiu de novo Contra o avô E o irmão Momento em que este último Conseguiu dominá-lo E aplicar-lhe outra gravata Matando-o por asfixia A vítima tinha passagens Pela polícia E seria pessoa Sempre envolvida Em brigas com a família Tendo no ano passado Quebrado o nariz Do irmão Que agora o matou O autor do homicídio Foi preso em flagrante Parte de uma das maiores Reservas naturais Do estado Está pegando fogo O incêndio Na Serra do Cipó Em Santana do Riacho Completou três dias Nesta terça-feira Militares do corpo De bombeiros E brigadistas Continuam mobilizados Para evitar Que a destruição Não se alastre As cenas são fortes E tristes Para quem entende A gravidade Do impacto ambiental Uma biodiversidade Inteira Pegando fogo A Serra do Cipó Em Santana do Riacho Está em chamas Desde domingo De acordo com a brigada Cipó São mais de dez Focos de queimadas Que agridem A região de Cerrado Mata Atlântica E Campos Rupestres Uma região riquíssima Com uma flora De mais de mil e setecentas Espécies catalogadas Entre orquídeas Plantas carnívoras Sempre vivas E medicinais E cuja fauna Reúne grande número De espécies nativas Nossa equipe Entrou em contato Com a equipe De brigadistas Que ajuda O corpo de bombeiros No combate Às chamas Na mensagem Pelo WhatsApp A agente ambiental Do Instituto Chico Mendes Esther Úndaro Que está em loco Comenta a situação Tá feia demais Tá feia demais Amigo Tá triste Os brigadistas Acreditam Que o incêndio Seja criminoso E que as chamas Tiveram origem Na MG10 E tenha se alastrado Devido ao tempo seco Áreas do Vale do Espinhaço E da área de proteção ambiental Morro da Pedreira Também sofrem com o fogo Os cerca de 27 brigadistas voluntários Atuam ao lado de 16 militares Do Corpo de Bombeiros De Minas Gerais Um helicóptero E dois aviões Também estão sendo utilizados Montamos um posto de comando Para gerenciamento Desse cenário Recebemos o tempo todo O monitoramento De imagens por satélite Para fazer esse combate Com total estratégia Veja a seguir Cocaína, crack, maconha E arma de fogo Polícia Militar Faz a apreensão E prende suspeito Em Bom Jesus do Galho O homem foi preso Nesta segunda-feira Suspeito de tráfico de drogas Na vizinha Bom Jesus do Galho Munida de mandado de busca E apreensão Expedido pela justiça A polícia militar Apreendeu No endereço dele Expressiva quantidade de drogas E uma arma de fogo Na residência No bairro da estação Foram recolhidos Cinco papelotes de cocaína Vinte e três tabletes de maconha Trinta e uma pedras de crack E uma espingarda Marca Ross Esta foi mais uma ação Da polícia militar Considerada importante No combate ao tráfico de drogas Em Bom Jesus Em São João Del Rey No campo das vertentes A morte de um guia turístico Está sendo investigada O corpo do homem de 60 anos Foi encontrado em área isolada De um bairro da cidade O guia estava sem as calças Apenas de cueca, blusa e meia Ao lado dele havia pedaços De papel higiênico Um copo de cerveja E um par de tênis A vítima apresentava Ferimentos na cabeça Condizentes com golpes Feitos por algum objeto Contundente Segundo o apurado O homem costumava ingerir com frequência Bebida alcoólica E usar drogas ilícitas E era também conhecido Por sempre andar com grandes quantias de dinheiro E envolver-se em brigas e confusões Um homem de 65 anos Morreu nesta segunda-feira Em uma área rural de Antônio Dias No Vale do Aço Após o trator que operava Passar por cima dele Segundo informado O homem estava desembarcado Carregando uma caçamba Acoplada ao trator Próximo à residência dele Quando o veículo começou a descer sozinho O terreno em que se encontrava Que era íngreme O operador correu Para tentar subir na cabine E parar o trator Mas caiu E foi atropelado pela máquina Tendo morte imediata A polícia de governador Valadares Investiga o caso de uma mulher Cujo corpo foi encontrado carbonizado No interior do porta-malas de um veículo Também incendiado O fato se deu no bairro Turmalina No último domingo A vítima foi identificada E tinha 35 anos Mulher carbonizada O veículo foi achado Na estrada de uma área De depósito controlado de lixo A mulher morta Seria a namorada Do motorista do veículo Que deu entrada No hospital municipal de Valadares Ferido a tiros no pescoço E no abdômen Ele contou a polícia Ter sido raptado Por cinco homens armados Que tentaram matá-lo Mas que mesmo baleado Conseguiu escapar O indivíduo de 37 anos Ainda disse que durante a fuga Viu os autores colocando fogo Em seu veículo Com a namorada presa No porta-malas Ainda viva O ferido não soube dizer O que teria motivado o atentado O policial penal Aposentado de 57 anos Foi preso nesta segunda-feira Em Alto Caparaó Na zona da mata Após atirarem um homem Com o qual discutia De 30 anos A briga aconteceu Dentro de uma imobiliária Da cidade O motivo não foi revelado A polícia militar Foi chamada E o autor Preso em flagrante A vítima do tiro Foi socorrida E passa bem O revólver Que o policial penal Aposentado Usou Para fazer o disparo Estava com o registro Vencido Desde o ano passado Após ser preso O homem foi conduzido Até a delegacia De polícia civil De Manhoaçu Assim como A arma apreendida E a você que esteve Com a gente até aqui Muito obrigado Este TJS Está terminando A todos Um forte abraço E até a próxima